Fala galera beleza para quem não me conhece aqui em Fala Gratiano trazendo mais um vídeo para vocês hoje mais um speed test do novo Pfeister 811 e como vocês viram eu vou fazer o speed test logo contra o x-80 o Proto que agora está sendo considerado o super mais rápido do jogo e do outro lado ali estamos com o Starbuck o Lester está ligando para mim Starbuck ali no outro lado comandando o Proto e vamos ver como o Pfeister 811 se sai contra o x-80 Starbuck o homem que não tem só uma palavra se apresente e aí pessoal tudo bem lembrei aqui é o Starbuck eu tenho mais que uma palavra no meu vocabulário está é só explicando para o pessoal mais uma vez um salve para o zero que era para estar aqui né testando mas ele sumiu para variar só explicando para a galera que não sabe como é que a o speed test a gente faz uma jogou um jogo uma granada vai até o final da pista o outro joga granada volta em seguida a gente troca de carros faz o mesmo a mesma ida e a mesma vinda no mesmo esquema com a granada para ver se não ocorreu nenhum problema com conexão ou qualquer coisa que seja beleza Starbuck começa jogando granada olhou na granada rapaz olha Starbuck para tu que disse que o carro era ruim foi tu que falou você disse que o carro era uma bosta e velocidade final ele ganha será será interessante interessante isso aqui volta aí na linha de trás vamos lá agora jogar aqui a granada e granada lançada lá vamos nós ele de arrancada parece ser pouca coisa melhor que o que o x80 de arrancada um ganho de velocidade eu não sei se tem a ver pelo Starbuck está mexendo para um lado e para o outro também o x80 e rapaz é o que Starbuck Inconclusivo Inconclusivo vamos ver aqui é uma coisa certa por ser um carro de um 150 vamos trocar de carro pega aqui o 811 por ser um carro de um cento e e sessenta não um cento e cinquenta né ele já está mais rápido que o reaper e o fmj bom Starbuck joga a granada voltando eu jogo vou solucionar lá e parece que o 811 é melhor em relação ao final bom voltando rapaz bom aqui aqui vou jogar a granada tá alinhado aí já já granada lançada bang vambora tá ficando para trás não está acompanhando bem viu e rapaz e Starbuck inconclusivo inconclusivo e o que você quer que seja para ser conclusivo na primeira bateria na primeira bateria você venceu na segunda não eu não venci não o o o x80 parece sim ser melhor que o 811 mas em alguns quesitos parece que eles estão pau a pau bom contra o x80 galera é isso então diga o que é que vocês acharam aqui nos comentários se você acha quem é que ganha dos dois eu achei que o x80 continua ganhando mas em algumas coisas o x80 perde assim como o 811 perde em outras coisas mas a diferença de preço entre um e outro é muito gritante o x80 custa 2 milhões e 700 o pfaster 811 ele está custando aí 1 milhão e 150 mil obviamente a gente vai fazer outros testes agora com o t20 com o osiris e acredito que a gente deve fazer com os novos o fmj o reaper porque como o starbuck comprou o 811 dá para a gente pegar o fmj dá para a gente pegar o reaper e testar né e fora que a gente também vou ver se eu consigo juntar o pessoal para a gente testar o entity xf e os em torno beleza então mais uma fazer só um adendo o starbuck sinta-se à vontade o problema de tração do 811 é infinitamente melhor você acha que a para quem joga no teclado então você acha que o 811 ele tem uma dirigibilidade melhor sim senhor naturalmente certo inclusive fica um adendo aqui também que o 811 ele tem o freio de mão coisa que o x80 não tem quando você vai fazer uma curva você vai dar aquele velho drift king quando você puxa o freio de mão o x80 ele não tem então ele para ele é meio que um abs não sei como é já o 811 ele é perfeitamente ele tem o freio de mão completamente normal como os outros carros outra coisa que fica um adendo muito interessante que eu descobri agora lendo a descrição desse carro é que ele é um híbrido então assim como vocês devem saber sobre carro híbrido duplo motor um motor a combustão e um motor elétrico pelo que deu para perceber mais ou menos aqui nesse carro é que o motor a combustão ele vem primeiro e o elétrico assume depois em velocidade final não sei como é porque a todo momento parece que o carro está com o motor a combustão ligado mas eu realmente não entendi direito esse híbrido aí que eles disseram que vai ser lembrando que próxima semana acredito eu como foi vazado três carros dessa DLC então próxima terça deve estar saindo o 770 770 eu acho que seja o 770 então vamos ver aí qual vai ser o 770 vamos ver se é um super vamos ver se é um esportivo que é que ele vai ser beleza então esse vídeo vai ficando por aqui ele já se alongou até demais para o meu gosto e Starbuck faça as suas considerações finais o seu tchau obrigado por assistir o vídeo valeu e falou aí o garoto que tem mais que uma palavra no seu vocabulário beleza galera esse vídeo vai ficando por aqui aquele abraço valeu e falou e eu fui valeu e valeu e